Olá, sejam bem-vindos de volta ao Espaço Nulo, e antes de mais nada, já vai encaixando seu like aqui embaixo, que ajuda muito o canal. Hoje temos o set 60-170 Off-Road Chase, em tradução lateral seria mais ou menos como Perseguição Fora da Estrada. Este set é bem pequenininho, ele acompanha só 37 peças, e foi lançado no ano passado, 2018, como parte da coleção Lego City Polícia da Montanha. Essa coleção, por sinal, foi bem bacana, que viam vários veículos off-road, com armas lançadoras de rede, uma série de outras coisas. Na parte de trás do set, temos uma arte bem bacaninha, que até é uma sugestão interessante para você poder brincar com ela. Como este set é bem pequenininho, eu vou aproveitar para montar ele em vídeo. E aqui temos apenas um saquinho com as peças, o manual de instruções, e dois adesivos. Eu sempre tive vontade de montar em vídeo um set Lego, estou aqui aproveitando a oportunidade, porque este set é bem pequenininho, então não vai deixar o vídeo longo também. Vou começar montando com os minifigures. Uma coisa legal é que este é o primeiro capacete de motocross que eu tenho, e ele também usa este óculos aqui, que começou a aparecer nos sets do Lego Star Wars, por volta de 2009, 2010. O minifigure do policial usa uma calça marrom, com detalhes de bolso na frente, o torso dele aparece uma jaqueta, com detalhes de zíper e o logo da polícia. E na parte de trás vem escrito polícia, com mais alguns detalhes da continuidade da jaqueta. Vamos ver por trás do capacete. O rostinho é padrão do Lego City, ele já foi utilizado várias vezes. O criminoso que acompanha o set, ele usa uma calça laranja, o torso dele é vermelho, com essa pequena bolsinha aqui na frente, com o uniforme de presidiário por trás da jaqueta vermelha. Ele também acompanha o pé de cabra, e as costas dele também é desenhada. Ele tem um rostinho bem maneiro, com essa barba ruiva, um sorriso meio malandro. Vamos agora montar uma moto. Essa moto acrescenta muito valor ao set. Uma vez que, se você for dar uma olhada no preço só da moto, no Brinklink, Mercado Livre e outros sites semelhantes, você vai ver que geralmente ela é vendida por um preço bem alto, tipo em torno de uns 15, 20 reais. Então poder pegar dois minifigures legais, algumas peças e mais uma moto, e um set que custa em torno de 40, 50 reais, que é o preço que eu vi aqui na minha cidade, pode valer a pena. Rodas encaixadas e vamos ao corpo principal da moto. E essa moto também possui uma coloração curiosa, um azul bem forte, que se você não colocar o adesivo da polícia, você pode usá-lo do jeito que você quiser, como uma moto de passeio, uma moto de motocross, ou de algum esporte radical. Falando em adesivo, e galera, uma coisa importante que pode parecer bobeira, para não te colocar o adesivo certifique-se de que você está com ele do lado certo, ou na orientação correta, antes de começar a colar ele, para você não ter que tirar ele depois, nem nada parecido. E uma coisa que eu costumo fazer, para poder evitar erros, ou adesivos mal posicionados, é sempre começar pela pontinha, pela extremidade, e ir abaixando ele bem de leve, igual o que eu estou fazendo aqui agora. Até você ter certeza que ele está na posição correta, depois só dar uma reforçada com o dedo, para ele colar de vez. E agora o adesivo ficou certinho. Só colocar o policial na garupa da moto. Indo agora para a construção do cenário do set. Ela é bem pequena, utiliza um play de 6x4 para poder fazer a base dela. A construção dela não tem mistério, é bem tranquila, é só seguir o manual de instruções. E uma coisa bacana antes de mencionar, é que eles aqui misturam diferentes tonalidades de cinza, para poder transmitir um pouco daquela ideia de rocha, rochedo, alguma coisa similar a isso. E como essa construção é bem simples, e é literalmente só seguir as instruções, vamos pular direto para o segundo e último adesivo. Eu vejo muita gente às vezes reclamando de sets que vem com muitos adesivos, ou que vem com adesivos. Particularmente eu não tenho nenhum problema com isso. Embora às vezes seja um pouco cansativo, quando você compra sets muito grandes, eles veem uma quantidade muito grande de adesivos. Depois de montado, o cenário deve ficar assim. Ele possui um pequeno compartimento que você pode utilizar para poder esconder as joias roubadas, no caso um diamante e um rubi, para que a polícia não os encontre. A gente também pode ver que tem até um X marcado na rocha para o criminoso saber aonde ele guardou o que ele roubou. Neste set também acompanha uma cobra verde, que se você encaixar direitinho você também consegue colocá-la dentro do esconderijo. E sinceramente, apesar desse set ser bem pequeno, e provavelmente existem até polybags que vêm mais peças, eu gostei dele. Sets pequenos assim também precisam existir, para poder atender uma necessidade de mercado e poderem ser mais acessíveis. Financeiramente falando, porque eles costumam ter um preço um pouco mais baixo do que os sets maiores. E uma curiosidade é que parece que este set é um combo perfeito para o set Fugitivos das Montanhas, de número 6171. Se você não sabe que set é isso, vou deixar o card aqui em cima para você dar uma conferida. Dá para você misturar esses dois sets e fazer uma brincadeira enorme, já que ambos os sets acompanham esconderijos para os criminosos guardarem o que eles roubaram. Ou até mesmo para colocar de display na sua LEGO City. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse formato um pouco mais dinâmico. Por favor, deixe aí nos comentários o que vocês acharam, tanto do vídeo quanto do set. Não deixe de se inscrever aqui no canal, que tem vídeo toda terça e sexta-feira. Ative o sininho para poder não perder mais nenhuma novidade que sai aqui. Compartilhe esse vídeo também com o seu amigo entusiasta de LEGO. E muito obrigado por assistir o vídeo inteiro. Valeu e até a próxima! E até a próxima!